Salve, salve rapaziada! Está no ar mais um vlog das nossas aventuras atrás do furacão. E aí, Fufis? É isso aí! Hoje eu vou com a Taquetá, a Esclose abandonou nós, né? Sim. Então, a Thaís já me mostrou onde é o fundo falso da mala, onde vai as pessoas aqui. Por isso que eu sempre viajo com alguém, né? Assim fica fácil. Vamos no banheiro da família, eu me enfio lá, ela pega a mala e ó, simbora. Vambora, Rio de Janeiro! Partiu! Partiu, baraca! Vamos, furacão! Mais uma vez, aula acontecendo no meu voo, galera. A gente já estava pronto para sair e ele voltou e estacionou de novo, dando que o motor 2 deu problema, que eles iam arrumar manualmente. Mais uns 15 minutos para a gente sair. Eu preferia trocar de avião, acho. Mas, enfim, mais uma vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Galera, a gente veio aqui pra pegar o sorteio da Libertadores, um monte de atleticano, foi o maior caos quando saiu o educado, vou mostrar aqui o vídeo. Enfim, invadimos, invadimos. Atlético, cura-teu, Atlético. O Atlético! O Atlético! O Atlético! De quem será o próximo ex? Olha, um voto. Mas o que todos querem saber, de quem é o próximo ex? Sumiu, sumiu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Cheguei aqui na concentração atleticana, ainda tem um monte de atleticanos aqui, a gente vai de ônibus até o Maracanã. Era pra ser só uma van, de repente fechou quatro ônibus, uma van, uma galera. Então vamos de galera hoje. Daqui a pouco partiu o Maracanã, hein? Tô aqui com o organizador desta caravana local. E aí, quantas pessoas a gente fechou pra ir? E aí, galera? 170. 170 atleticanos. E olha, se tivesse mais um ônibus, eu acho que fechava mais um ainda. Apareceu um monte de última hora. Não era o planejado, né? É, não, não, não. Foi aumentando, né? Foi bom. Começou com um, dois, três, vamos com quatro. E acho que se abrisse o quinto, dava mais um, hein? Dava mais um, hein? Galera, tudo... Um vai chamando o outro, dá certo. E aí, qual que é a tua expectativa pro jogo hoje? 1x0 sofrido. 1x0 sofrido, vamos ganhar. Isso aí. Eu acho que vamos ganhar também. Isso aí. Tá lá ainda, porra! Galera, se você tá vendo esse vídeo depois, pra ir pro Maracanã também tem um ótimo jeito de ir de metrô, que você chega direto lá na rampa do Maracanã, e aí você pega a direita pra ir pra partida visitante. Hoje a gente vai de ônibus, mas no último jogo contra o Flamengo aqui, a gente foi de metrô, então se você quiser saber mais informações de como chegar no Maracanã sendo visitante, dá uma olhadinha no vlog do jogo do ano passado contra o Flamengo na Copa do Brasil, que lá tem mais explicadinho como que faz. Mas é super tranquilo, gente. Então, pode vir pro Rio. Gente, só fica esperto que dá tudo certo. Quem quiser pode chegar na laia, o bruleiro vem de longe, pra poder nos alegrar. Nessa noite ninguém chora, e ninguém pode chorar, porque de velha, o bruleiro vem de longe. O que vai dar hoje, Motora? Vocês? Aêêêê! Eu falei pra minha mãe que eu ia vir no museu. Vamos! Vamos aqui, Motora! Aêê! Que graça não, aí? Que graça não, aí? Boa! Boa, galera! Boa, galera! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Deixa que eu vejo aí, Zé! Tu já não conseguiu? Chegamos no Maraca, galera! Agora aquele rolê pra trocar o voucher. Porque sempre que é jogo contra o Flamengo, você gera um voucher no site. Tem que imprimir, preencher, assinar e levar pra trocar. Então ainda tem mais uma aventura aí. Falta uma hora e meia, mais ou menos, pro jogo ainda. Dá tudo certo. Peguei o ingresso, galera! A fila ainda tá bem grande ali, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Pra galera que vai trocar o voucher. Gente, quem vir pro jogo contra o Flamengo, vem com o voucherzinho impresso, preenchido, bonitinho, que até troca rápido. Mas sempre tem essa filinha aí, né? Agora pegar uma cerveja, talvez num espetinho que eu tô com fome, e relaxar um pouco que eu tô nervosa. Com vocês, o sacizinho, o sacizinho do Atlético. E aí, sacizinho, como você tá? Ótimo. Como que tá sendo a sua experiência de vir de cadeira, de rodas? Claro, muito louco. A hora que eu desci, porque eu desci, tipo, no ar. Eu tive que passar por terra, por lugares malucos. Aí eu falei, cara, eu sou muito maluca mesmo. A minha mãe tem razão, de tá puta lá em casa. Ela veio pra cuidar de mim e eu vim pro Maracanã. Mas não tinha como, né? Sempre que eu tenho. É isso, tem ganhar pelos esportes que eu tô fazendo, pô. Tem, tem mesmo. Lanchandinho. Jantando. Que jantar romântico. Não prenda marca, não. Entrei no Maracanã, galera. Entrei no Maracanã sozinha, porque eu quero muito ir no banheiro. Aí eu abandonei a galera lá fora, tomando cerveja. E falei, gente, vocês vão assistir? E estamos subindo a rampa. Famosa rampa do Maracanã. Pô, tem uma galera da Treticano aqui, hein? Bora, não é que mancada que vai dar pra ver melhor. Mas só nos nossos ônibus veio, tipo, 160 pessoas. Aí veio mais dois ônibus da Fanaticus, que dá mais umas 90. Mas aí, quando a gente chegou aqui, tinha uma galera que eu tava achando que ia ser menos. Então, acho que vamos estar numa galerinha legal. Dia de semana, o pessoal trabalha. Rio de Janeiro não é tão perto. É uma boa viagem. Então, parabéns aí aos guerreiros que seguem o Atlético em toda parte. Bora. Oi, Charlie. Oi, Charlie. Oi, Charlie. Boa. 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 Obrigado, obrigado! Minha honra, meu amor, a ser vivente, o que mais me torcer, atleticano até morrer. Olê, 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 olê. Eu que estou em campo, não pensa em vencer. Corro pro negro, lê, 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 bata pra poder. Começa o primeiro tempo, agora, tudo mais do longe. É isso, vamos lá. Dade, 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 olê, oleê . Dade, dade, tare, trigo! Dade, dade, ew, olê, olê . Dade, 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 olê, olê, olê . Bom, caras, bom, pessoal, acertem, vamos! A Teste de Cor, sempre na paixada cantarei de coração, pra sempre vou dizer que tu és minha paixão! Vamos, 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 vai! Falta pra nós, falta pra nós, vamos! A Teste de Cor, vamos com a sobra! Trinta e sete, vamos, 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 vamos! A Teste de Cor, me ajude, vai! Não tem ninguém pra cabecear uma paixada. Sai, sai, tira daí, tira daí! Sai! Obrigada! Eu tô! Eu tô! Ode, ode, ode! Socavtera a um penetro, curatão até morir! Eu tenho deixa eu ver, tira daí, eu tenho que ver com ela,abetes,esus! Um minuto de crédito, falta dos caras, mas o tempo tá de milca hoje. Um lente de milca! Não passa nada, não haverá de passar, não haverá de passar, não haverá de passar. Um momentinho, estou aqui com você. Não vai nada, não vai nada. Seguindo, seguindo. Acabou o primeiro tempo! Mer 그릇 miei! More, More! More, More! More, More! More, More! Tivemos e忘! Tão quietos! Tives estão quietos! A-PLÉ-TIMO! A-PLÉ-TIMO! Começou o segundo tempo, já tem falta para os caras apertarem. Não vai ser nada. Tira daí! Tira! Caralho, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vem, 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 vem! Toca, caramba! Toca, toca! Estão chegando o pênalti contra a gente. E foi. O Beto vai defender, né, nossos caras? Mas o Beto vai pegar. O Betinho vai pegar. Vamos, Beto, vamos, Beto, por favor. O Beto do Brasil, Beto! Puta que é o país! É o melhor roleiro do Brasil, Beto! O Betinho, não é Betinho, não é Betinho, não é? É! O Beto do Brasil, Beto! O Beto do Brasil, Beto! O Betinho, não é Betinho! O Betinho, não é Betinho, não é Betinho! O Betinho! O Betinho, não é Betinho, não é Betinho. O Betinho. O corner do Brasil também é o ohmão Bolsonaro. Atlético Atlético Você viveu aonde foi O seu estudo me honra, meu amor Até viver, mas se torcer Atlético até morrer Morreu A bola, a bola Atlético Atlético Caramba, o seu que pegou o preço Atlético Atlético O outro cara Dois a um Dois a um Caramba, e volta para o Benrique O maior carrasco do Atlético Ele faz gol sempre Quem me deixou esse homem voltar a jogar bola? Caramba Trinta e três no segundo tempo Dois a um dos caras ainda E o traficórico Caramba, Atlético acorda Vamos acordar O estandeio para a gente Falou O ataque E pode fazer gol dos caras Saiu o Canopio E eu trouxe um gatinho Eu vou confiar no Wesley Cantei para nós Cantei para nós A É De gol Chuta para o gol Chuta para o gol Seis minutos Seis minutos de apéssimo Manela Seis minutos de apéssimo O Atlético no ataque Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vai, briga, briga Lateral com nós Segundo estandeio Seguido para a gente O Atlético Mas eu dou um cinco aí Só de sacanagem Mas comprou também Bom, mina da puta Cara, esse time vai me matar Muito em breve Não vai demorar muito não Porra, galera Vamos, vamos, vamos Prestar canção Puxa 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 Sapo Cuidei muito bem da nossa princesa Alimentada Fomos no MEC Indo pro hotel agora Sans e salvas Tudo certo Apenas perdemos Estamos tristes Sobre a tristeza Não consegui cuidar Que eu também tô Então é isso Mas amanhã eu vou passear com ela Fica tranquilo Tá bem cuidado Tchau 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 Tchau